Olá gente, aqui é a Boaventura, do Ateliê Boaventura, apresentando uma nova série de colares em madeiras. São joias maravilhosas com as nossas inigualáveis madeiras, raríssimas. Hoje, praticamente é impossível encontrá-las. Aqui está que eu denominei essa série de design dinâmico. Por que? Pela dinâmica, não só o design mesmo, mas a dinâmica do colar. Ele, assim, é uma visão. Se você muda de local de encaixe, ele passa a ter uma outra dinâmica, uma outra visão, sendo que é possível de vários arranjos nesses movimentos. E as nossas madeiras, né? Está aqui. A belíssima madeira. O acabamento é só lixa, não tem revestimento absolutamente nenhum. Isso aqui, ó, é uma das madeiras lindíssimas, nossa brasileira, aqui da Mata Atlântica. Que é um, é, 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 é... Gonçalo Alves. Essa madeira aqui, também Gonçalo Alves. Aqui, peroba. Aqui é pau-brasil. E aqui, marrajada. É, o acabamento, né, perfeito, todo de encaixe de travas, né? E, peça única do Ateliê Boa Aventura. Se gostaram, por favor, vote sempre.